Oi pra todo mundo que acompanha o canal, hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês um vídeo que eu amo fazer Nossa, só de colocar que eu já tava toda empolgada, que vocês viram no título, o vídeo de comprinhas de materiais de artesanato E como vocês viram pela capa do vídeo, tem muita coisa legal, gente Eu tava mega precisando, mês passado eu comprei, gente, pouquíssimas coisas, então nem gravei vídeo E aí eu falei, esse mês tava faltando tudo E aí chegou muito tecido lindo lá no balde dos armarinhos, eu dei uma pirada E depois que eu fiz minha compra, chegou mais, aí como que a gente fica, né? Mas, ó, eu quero mostrar pra vocês, espero que vocês gostem Todos esses materiais que eu comprei aqui foi no balde dos armarinhos, tá? Só um que eu vou mostrar no final que não foi lá porque lá não vende E tudo, eles enviam pra qualquer lugar do Brasil, eles são parceiro aqui do canal Vou deixar o endereço da quem mora aqui em Curitiba pra ir lá conferir Fica lá no Boqueirão, tá, gente? Lá naquela rua das costureiras lá Que tem muitos, muitos lojas E eles ficam lá, desde quando eu mudei pra Curitiba, eu amo ir lá nessa loja E também eles enviam pra todo o Brasil, caso vocês queiram, tá? Então vamos mostrar pra vocês, não sei nem pra onde eu começo Quando eu começo Tudo, tudo, eu tô apaixonada, sabe? Tudo, tudo, tudo Ah, eu vou começar pelos tecidos floridos, tá? Os florais Ah, lá, eu vou começar mostrando pra vocês os panos da Itatex Se esse mês eu quiser comprar um fardo de pano Aqui, ó, nesse pacotinho vem 12 panos da Itatex E o fardo vem 20 pacotes desses Então eu comprei um fardo esse mês, tá? Vende lá no Baldo dos Armarinhos É o pano pronto que eu utilizo pra... Vou abrir aqui um pra vocês verem Que é o pano que eu utilizo pra fazer os panos de prato Eu não compro pano por metro pra fazer porque não rende o trabalho Esse daqui, a qualidade dele é muito boa Vocês quase não veem minha mão atrás, tá vendo? É, ó, nem dá pra ver minha mão, né? Dá pra ver aqui porque eu tô mexendo Mas, ó, tá vendo? Ele é grossinho, ó Quase não dá pra ver minha mão E eles são 100% algodão e são da Itatex E vende lá no Baldo dos Armarinhos também, tá? Então vocês podem estar procurando por esse pano por lá Quem quiser comprar pra fazer pintura é ótimo Eu já trabalhei com pintura em tecido, esse pano é ótimo Bom, e aí, lá no Baldo dos Armarinhos chegou e eu peguei pra conferir essa novidade Depois eu vou comprar mais Cadê? 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 Onde que eu coloquei? Peraí, gente, só um minuto Chegou também, gente, o pano de prato preto Só que esse aqui ele não vem pronto Ele vende por metro, tá? E aí você tem que tá fazendo o seu pano de prato Esse aqui não é da Itatex Mas tem pano de prato preto lá Gente, eu ouvi também que eles começaram a vender fralda Fralda estampada Aquelas fraldas quadriculadas Eles vendem, sabe? Por metro também Muito legal, né? Bom, vou começar pelos tecidos florais Gente, eu dei uma pirada legal esse neve, sabe? E chegou essas duas estampas aqui Tem mais uma aqui, peraí que eu vou mostrar Que eu fiquei completamente apaixonada É muito delicada E, tipo assim, dá pra fazer muitas coisas Muitas coisas É uma estampa suave de olhar, sabe? E eu amei demais Tem essa aqui com fundo rosa Essa aqui com fundinho azul E aí eu gostei tanto Que eu peguei uma quantidade legal de tecido E peguei mais, gente Eu peguei mais porque eu não me aguentei, não Porque eu fiquei com medo de acabar E eu falei, eu quero garantir os meus Peguei uma quantidadezinha legal Peguei também no azul marinho Que é lindo Olha isso Gente, as minhas clientes Estão procurando muito coisas no azul Muitas coisas no azul marinho No azul claro Elas estão gostando bastante Então eu acredito que é uma cor Que tá em alta E que o pessoal ama Então investi no azul também Comprei esse aqui rosa Que eu também achei muito Ah, eu não comprei um de rosinha menor Que eu queria também Ah, depois eu compro Eu vi esse aqui Eu lembrei do rosinha Que tem um de rosinha menor também Lembra essa estampa Mas é um pouquinho diferente, sabe? E olha que lindo esse Com as folhagens cinza, sabe? Rosa com cinza Fica uma loucura, né? E esse aqui no azul também Lógico que eu ia comprar Então eu comprei esses dois tecidos aqui Acredito que vai sair bastante Foram os florais que eu comprei Queria comprar outras estampas Mas gente, chegou tanto Que eu nem sabia por onde começar Sabe? Tipo, escolher Vou ir para os de comidinha Vamos de comidinha agora Vamos de comidinha Gente, olha esse tecido Ah não, gente Eu me apaixonei demais por ele Ele tem a xicrinha com caputino Xicrinha de café com chocolatinho Tem os cafezinhos aqui, ó Espresso Latte Ó Ai gente, que amor esse tecido, gente Olha os docinhos aqui Ó, olha A bolachinha É uma graça Eu peguei com fundo bege Mas tem com fundo branco também Para quem quiser, tá? Mas eu peguei com fundo bege E, gente Eles arrasaram Porque olha aqui Eles compraram para combinar O tecidinho de cafezinho, gente Vocês tem noção? O amor que isso aqui vai ficar? Vocês tem noção? Aí eu peguei, né Dos dois Peguei uma quantidade legal Desse aqui também Mas para garantir, né Porque eu sou daquelas Que quer garantir um pouco mais Peguei mais também Depois que eu já tinha feito Ai, pega mais para mim Porque é muito lindo E aí eu peguei mais Esse aqui também peguei mais Que eu mostrei para vocês na Acho que foi no último vídeo De comprinhas Que é um tecido da Ó, gente Tem vários tecidos aqui Que é da Círculo, sabe Tem outros Mas esse aqui eu lembro Que é da Círculo Eu não vou ficar abrindo Para saber exatamente Qual é da Círculo Mas lá eles mostram certinho Quando é da Círculo Tem a pasta da Círculo Sabe? Tudo separadinho Florais Eles separam Lisos É... Poá Infantil Tem que ficar separadinho Sabe? Então fica bem fácil De você escolher os tecidos E esse aqui eu lembro Que é da Círculo Que é esse tecido aqui De pizza Chegou mais Porque esgotou E eles compraram mais Eu fiquei muito feliz Aí eu consegui comprar Mais um pouco Que é batata Tem de tudo Hot dog Quem faz mesa posta Esse aqui é ótimo Eu fiz um conjuntinho De mesa posta Para mim, gente Desse tecido Fiz guardanapo Fiz capinha de suplá Fiz porta guardanapo Porta guardanapo Também na bordadeira Ai, ficou lindo Eu já usei, inclusive Tá lá no Instagram De dona de casa A mesinha que eu fiz E esse tecido aqui É ótimo, gente Certeza que é vendo X salada Pizza Cachorro quente Misto Esse aqui Eu não sei o que é, gente É aquele famoso taco Ah, não sei, gente Esse eu não comi Mas, ó Tem batata frita Cerveja Coca-Cola Tem bastante coisa aqui, né Então, muito legal Esse aqui, gente Eu acho muito divertido Esse aqui Ele é de ovinho Olha que coisa mais fofa Esse aqui também é da Circo Já dá para ver por aí, né Que estampa divertida A cor alegre Isso aqui para Fazer paninho de prato Fica uma graça Para alegrar a cozinha, né E aí tem esse aqui também Que é de bacon Ovo frito com bacon Que é um café da manhã Bem tradicional nos Estados Unidos, né Mas olha que coisa mais linda Quem não ama bacon E aí Tem o ovo frito com bacon Olha que legal Gente, muito lindo, né Apaixonada E aí eu peguei mais desse aqui Gente, eu estou devendo para vocês Mas, ó, esse mês foi loucura para mim Sabe Quem viu o vídeo de pronta entrega de semaninha Fora aquelas lá Eu fiz Já vendeu algumas também Que eu tinha feito por fora Eu estava lá O Victor voltou às aulas Então eu estava voltando ao ritmo Sabe Tentando pegar o ritmo Para voltar ao trabalho Porque, né Gente, se você estiver ouvindo Barulho de fundo É a panela de pressão Entendeu? Mas é o horário que eu tenho Para gravar esse vídeo Então, né Eu vou encostar a porta Aqui para ver se diminui o barulho Porque o gatinho abriu a porta Então Como eu estava falando Eu não consegui gravar para vocês O vídeo ainda É, gatinho Mas você vai fazer barulho Nas sacolas bem agora Ah, gente Ele está andando aqui, ó Não Não Mamãe está trabalhando Fica quietinho Você é muito curioso Ele vê coisas diferentes Ele quer ver o que está rolando por aqui Entendeu, gente? O que está acontecendo aqui? Esse ambiente é meu Ele fala Ó E aí eu estou devendo o vídeo para vocês Dos panos de prato por faixa Mas eu vou gravar, tá, gente? Eu comprei mais esse aqui, ó Que é de churrasco Ai, gente Olha, de hambúrguer Ah, meu amor Mas você pode ficar quieto, por favor Ó Churrasquinho Gente, eu vou ter que tirar ele daqui Porque senão ele vai ficar fazendo barulho E eu vou ter que tirar, eu acho Ah, ele está saindo Ai, muito bem Que lindo Muito bem, meu amor Foi dormir Se ajeitou ali para dormir E esses daqui, gente Ficam uma graça Os panos feitos com esses tecidos de barrado, sabe? Quero muito gravar para vocês Esse vídeo Eu sei que eu estou devendo E eu vou gravar, tá? Inclusive, também estou devendo para vocês O vídeo do guardanapo de tecido Vou gravar também Tem várias pessoas pedindo para eu gravar Gente, isso aqui é fofinho demais Isso aqui estava lá fora A hora que eu vi Olha, vermelhinho de corujinha Olha que coisa mais fofa Corujinha Cozinheira Para variar ainda, ó Está vendo? Com o chapéuzinho de cozinheira Tem várias corujinhas A lupinha Panelinha Faca Ai, gente Que amor, né? Esse de corujinha E aí nós vamos para Ai, não sei nem por onde Por os outros Que eu pus estampas variadas aqui, tá? Tem esse de coração azul Gente, que tecido é esse? Eu queria ter pegado, tipo assim Uns cinco metros dele, sabe? Tipo, para deixar aqui no meu ateliê Porque ele combina para coisa infantil Para necessaire Para coisa de adulto Para coisa de mesa posta Para semaninha Tudo vai ficar lindo O coração está super em alta E aí eu peguei no rosa também Porque eu não sou boba Não sou boba nem nada Esse tem rosa e vermelho Rosa e vermelho E um verdinho Seco Aquele verdinho de folha seca, sabe? Olha que coisa mais linda Aí eu garanti nesses dois aqui No rosa eu ainda peguei um pouco mais Mas eu queria ter pego mais no azul também, né? Gente, mas a gente tem que se controlar Porque a gente é uma pessoa super controlada Quem vê, pensa, né? Mas a gente tem que saber se controlar Gente, chegou dessa aqui também De máquina de costura Você acha que eu aguentei esse tecido? Não aguentei, não Não aguentei Não é para fazer coisa para vender Mas eu não me aguentei E tem no azul, gente Vocês tem noção que tem no azul Que combina com esses coraçõezinhos aqui Porque esse combina Não, é Não, mas o de azul O de coraçãozinho azul Estava uma combinação perfeita, sabe? Tem esse tecido então no azul também Mas eu peguei só no rosa Que é para fazer coisa para o meu ateliê E eu gosto muito de rosinha Mas o azul estava divino Quase que eu peguei no azul também Mas eu falei Meu Deus, onde que eu vou colocar? O que eu vou fazer para o ateliê? Né? Tem que ir com calma Peguei esses daqui para fazer semaninha Gente, olha isso Esse tecido está super em alta Esse tipo de decoração As cores eu achei maravilhosas Eles arrasaram De pegar esse tecido para vender Gente, eu amei E aí tem no rosa também Olha aqui No rosa eu sempre pego um pouco mais Porque sempre quando eu faço semaninha no rosa O pessoal gosta bastante Então eu sempre pego uma quantidade maior Dos tecidos rosa Olha Coisa mais linda Tem até costela de Adão aqui Enfim E no azul marinho Que eu falei para vocês Que está muito em alta essa cor, né? E olha que coisa mais linda Que ficou com verde e rosa E azul Ficou lindo, né, gente? Coisa mais fofa E aí eu amei esses tecidinhos também Ah, tem mais um aqui, gente Tem no best também Porque, né? Quando a gente gosta da estampa A gente pega de todas as cores Ai, gente Igual quando chegou os tecidinhos de coraçãozinho Uma espaçada Eu queria de todos, sabe? E a gente tem que saber se controlar Mas esse aqui é certeza que Tipo, se fez, vai vender Porque olha que coisa mais linda E fica legal para coisa infantil O estojo escolar Gente, tem tanta coisa Aqueles tecidos que serve para você fazer Necessaire Isso é para você fazer de tudo, entendeu? Para coisa de cozinha Então é muito legal esses assim Peguei de Natal também Porque o Natal está logo aí Quem quer garantir as coisas Para vender para o Natal Já está na hora, gente Começar a comprar os materiais E aí eu comprei E eu falei assim Como eu já tinha comprado muito tecido Eu falei Eu vou pegar um pouco Mês que vem Eu pego mais um pouco Para a gente ir se controlando também Né, gente? Mas aí eu peguei esse aqui De Papai Noel Coisa mais linda Com douradinho aqui Ho, ho, ho Ai, gente O ano passado foi o primeiro ano Que eu fiz coisas de Natal Aqui para casa E eu quero ver se esse ano Eu faço para vender também Esses verdinhos aqui Olha que coisinha mais fofa É o mesmo desse Só que é o verdinho E aí eu peguei Para combinação Esses daqui, ó Que eu nem sei Se eu vou usar como combinação Ou se eu vou fazer separado Mas olha aqui Com as árvores de Natal Douradinha Vermelho com douradinho E esse aqui Verdinho com douradinho Tá vendo? Muito, muito lindo Peguei também, gente Esses daqui de máscara Porque tá voltando as aulas, né? Então preciso fazer máscara Para as crianças Inclusive minha sogra Que trabalha fazendo máscara Lá no estado de São Paulo Falou assim que Tá bombando De fazer máscara por lá Por aí também, gente Por causa desse negócio De volta às aulas As mães gostam De colocar bastante máscara Na mochila Tem que ter aquele negócio De limpinhas, sujinhas Recomendação das escolas Das escolas mesmo Então até é uma dica Para quem tá querendo Né? Fazer alguma coisinha aí Para vender rápido Máscara tá em alta Para as crianças Para sair Lá vende esses tecidos Prontos para máscara Olha que legal Só nem sei dar o trabalho Já vem Nas medidas E aí tem Ó Essa aqui tem a estampa De ursinho panda Esse aqui tem a estampinha De Bom, gente De animais Safari Ah, tava fugindo Safari da minha cabeça Olha que coisa mais linda E aí tem também Para adulto No preto Que é uma coisa Que vende muito Máscara preta Então tem esses daqui também É bem legal, gente Aproveitar aí Porque É um dinheirinho extra E máscara é uma coisa Rapidinha de se fazer O que eu comprei O que eu comprei também Eu comprei Ó, manta R2 Eu adoro essa manta Ela é bem Sim, durinha, sabe Eu gosto Durinha que eu falo assim É Estruturada Comprei, gente Velcro Velcro é uma coisa Que durou demais Eu fazia puxador Para vender Nos kits de cozinha, né E desde Bauru Agora que foi acabar Então eu comprei de novo Gente, não é caro, sabe Esses negócios de velcro E é super legal Ter no ateliê Às vezes quer fazer Um fechinho com velcro Alguma coisinha com velcro Então eu comprei de novo Tá Esse aqui Eu não sei Quanto foi Eu acho que é o código Comprei um viés branco Para fazer meu Capinha de suplá Eu estou gostando De fazer só com viés fino E eu não estou fazendo Dupla face Que pra mim Eu prefiro assim Pra vender pra cliente Compensa mais comprar O dupla face, né Mas assim Pra mim eu prefiro assim Tem uns tecidinhos aqui Estampados Que eu também queria mostrar Pra vocês Coisinha mais fofa do mundo Esse aqui de chinelinho Esse aqui fica legal demais Pra fazer coisinha de praia, né Uma bolsinha de praia Aquelas cangas Atualhada de praia Com chinelinho assim Fica uma graça, né Também pra fazer tapetinho É pro banheiro Fica super lindinho Chinelinho Entre outras coisas, né Gente Olha que fofinho E aí tem esses daqui Quem faz capinha de passaporte E coisas que Pessoas que gostam De viajar bastante Nesse ser Desses tecidinhos de mala Assim, ó Fica uma graça Eu queria fazer Uma necessaire pra mim Com esse cidinho de mala E aí Já vou aproveitar Acho que já pra fazer Olha esse aqui Que gracinha Né Esses daqui É ótimo pra fazer também Capinha de passaporte Sabe, gente Ó É um mais lindinho Que o outro Bem temático mesmo Pra esse estilo De trabalho E é E gente Quem faz muita viagem Adora essas coisas Assim, entendeu Então é bom Ter no ateliê Essas coisinhas Personalizadas Diferente um pouquinho E agora eu vou mostrar pra vocês As combinações de tecidos Que eu peguei de Poá, tá? Ah Tem esse aqui xadrez Que é o único Que não é de poá E esse gente lá Tem preto com branco Que eu quero comprar Também tem azul Se eu não me engano Verde O mês passado Eu peguei do rosa Já usei uma quantidade E agora eu peguei mais Porque esse tem um rosinha Muito fofinho Eu amo coisas de cozinha Com detalhezinho rosa E não é só pra coisas de cozinha Detalhezinho rosa Detalhezinho xadrez Não é só pra coisa de cozinha Nossa, gente Esse tecido Eu acho que deixa Muito charmosinho Sabe E o xadrez Ele dá aquele toque De retrô e aconchego Eu amo E aí, gente Eu peguei aqui alguns poás Porque, gente Eu tava tão Sem material Pra vocês terem noção Que no dia que chegou Eu já usei esse aqui, ó Já sobrou esse pouquinho aqui Que é um beijinho Com bolinha preta Que é Esse aqui chegou lá Também adorei Esse pink com bolinha Gente, olha Esse pink, gente Ele tá um pouquinho mais claro Do que Do que ele é Né? Tá uma Tipo assim Que eu tô com Caring light ligada Mas ele é lindo demais Ele é muito lindo Esse pink com bolinha preta Verde com bolinha preta Cinza com bolinha preta Ai, gente Eu peguei um pouco de cara Porque esses daqui Chegar lá Agora, sabe? Novidade Peguei um pouco de cara Esse aqui que eu sempre uso Rosinha de bolinha branca, né? Esse aqui Básico Combina com quase tudo Que eu faço no ateliê Azuzinho Olha que coisa mais fofa Amarelo Gente, amarelo também Não consigo deixar sem ter No ateliê Amarelo Azul, né? Vocês viram tanto tecido Que eu peguei azul Tinha que ter uma combinação Com azul marinho Vermelho Que também é uma das cores Que mais saem aqui no ateliê Vermelho Rosa Azul Ultimamente, né? Também tá saindo bastante E peguei mais rosa Eu já sabia que do rosa Eu tinha pego já Mas eu falei Quero mais Então peguei aqui Mais um pouquinho do rosa Ah, gente Também peguei um Elástico fechado O meu tá acabando E eu não gosto de ficar Sem esses materiais básicos No ateliê Que é elástico Velcro Viés pra acabamento Ah, eu falei que eu comprei, né? O viésinho E a única coisa Que eu não comprei lá Foi esse tecido atualhado Aqui, ó Pra fazer batemão Que eu tô devendo também O vídeo do batemão Pra vocês, né, gente? Ô, meu Deus Mariana, para de ficar devendo O vídeo, Mariana Para Ô, gente Se eu soube essas correrias Que é aqui, tem hora Vocês não fazem ideia Ó, que eu peguei um metro Desse tecido atualhado aqui Em outra loja Que tem lá Na rua lá, sabe? Bom, gente Essas foram as minhas comprinhas Espero que vocês tenham gostado Se inspirado Que tenha Quem é tipo assim Vai olhar assim Vai falar Vai sair trabalhos lindos por aí Não vai, gente? Quem quiser Já tiver interesse assim De ficar vendo assim Acompanhar Pra ver as próximas semaninhas Que vai sair Com certeza Com esses tecidinhos E também Quem quiser se inspirar Pra comprar também Pode comprar tudo igual Eu se quiser também Tá bom, gente? Porque não tem como Olhar pra esses tecidos E não se apaixonar Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo De comprinhas de materiais Tá bom? E vou deixar aqui embaixo O link do Baú dos Armarinhos O WhatsApp Endereço da loja E é isso Quem for lá na loja Que for conhecer a loja For por indicação minha Ou que comprar, gente Lá no Baú dos Armarinhos Que for por indicação Aqui do canal Fala pra eles Não custa nada, né? Eles saberem Que vocês viram por aqui E isso valoriza um pouco O meu trabalho também Tá bom, gente? Eu fico muito feliz Muito obrigada Por assistir até o final Um beijo E até o próximo vídeo Tchau